O Olímpico dos Advogados do Brasil alerta o ex-ministro Sérgio Moro sobre possível prática ilegal em consultoria. Camila Yunis. O Tribunal de Ética da Sessão Paulista da OAB notificou o ex-ministro Sérgio Moro sobre eventuais sanções que ele poderá sofrer caso exerça atividade de advogado para a consultoria Álvares Marçal, onde o ex-juiz atua como sócio-diretor. O texto assinado pelo presidente do órgão, Carlos Kaufmann, alerta que Moro não pode praticar atividade privativa da advocacia para clientes da empresa, sob pena de adoção de medidas administrativas e judiciais pertinentes. O parecer reforça ainda que essas firmas são expressamente proibidas de prestar serviços jurídicos aos clientes, incluindo assessoria e consultoria jurídica, nem mesmo por advogados internos, independentemente do cargo ou função exercidos. No domingo, a Álvares Marçal anunciou a contratação de Moro para setores de compliance, prevenção e desenvolvimento de soluções para disputas complexas. A consultoria norte-americana auxilia na recuperação judicial da Odebrecht e presta serviços a outros grupos alvos da Operação Lava Jato, sob a responsabilidade do então juiz federal Sérgio Moro. O ex-ministro informou que não trabalharia como advogado e ajudaria a empresa com políticas de integridade e anticorrupção. O ex-ministro assegurou ainda que não vai atuar em casos de potencial conflito de interesses.